Muita participação voluntária, coração aberto e mais de 70 mil peças de roupas de frio arrecadadas. Esse foi o resultado da campanha do Agasalho 2018. Para mim, só para mim e para o meu marido. Foi três calças social, três camisas e três ou quatro brusinhas para mim. O encerramento aconteceu no sábado, com um bazar gratuito na Praça 18. Durante a campanha, 157 postos de coleta recolheram doações. Como está a crise hoje, tem muita gente que não tem condição de estar comprando uma roupa, entendeu? E eu achei muito legal, é uma iniciativa boa. Se todos pensassem assim, ajudaria muita gente. Em 2019, tem mais.